Fala galera, beleza? Bom dia, vamos para mais um vídeo na conta iniciante, certo? Vamos abrir aqui o pacote de quinta-feira, certo? Estou devendo para vocês hoje é de sábado para domingo. Vamos abrir aqui com 1%. No último pacote eu ganhei o Read In, Justin, de diamante, foi a primeira cópia. Então vamos receber aqui, esse aqui é... Eu não comprei o pacote do Jason nessa conta, máscara de óculos, garantei. Achei uma... Não vale a pena, né? Iniciante não tem que ficar gastando em pacote de... Essas coisas, né? O Jason não vai ajudar tanto, apesar de ele ser um bom personagem. Então vamos jogar aqui com a Boga da Guerra de Facção. E ver o que vem. Pode ver uma coisa boa aí. Com 1% já veio o Read In, Justin, e outros personagens também, né? Então a gente tem que pensar aí. Vamos lá, vamos abrir. Será que vai fundir alguém? Vamos olhar aqui. É, vai fundir alguém. Read In, Justin. Olha, boa Rachel. Muito bom. Vamos fundir aqui o Mestre Bêbado. Ó, pra quem quiser ver a review do Bullrich, já tá no canal. Então se você quiser saber mais sobre o Bullrich, assista aí a review T-60 dele, certo? Se dá uma olhada lá nos vídeos. Se quiser saber mais sobre o Bullrich. Vamos jogar o desafio normal dele, certo, galera? É... Vamos olhar aqui nessa loja. Estou com 1.300 armas. Posso comprar alguém, né? Se é uma coisa boa. Olha, Cyrex. Eu vou pegar. Fizou um. Fizou um. Beleza. Deixa eu comprar aqui, que é um ótimo personagem, né? Beleza. O Kano Comando eu comprei, né? Por acaso... Acho que eu preciso... Precisa pro desafio de Syrax, se eu não me engano. É o único desafio que requer alguém, né? Tipo, que não é só um personagem. Poderia até comprar ele, mas deixa só uma cópia mesmo. Já tá bom. Caso ele volte. Vamos lá. Vamos jogar aqui. A Operação dos Piciais na outra conta eu ainda não joguei, né? O desafio todo. Vou trazer o vídeo... Da dificuldade ancestral lá. Em breve, né? Acho que isso aqui dá conta, já. É, dá conta. Deixa 3 homens pra regrar aqui. Beleza. Um dos seus ataques especials ativados. Vamos lá. Ataque especial. O pessoal tá falando que tá meio ruim de completar a dificuldade ancestral, né? Porque requer só exoterra. Aí, tipo, na batalha contra o boss, ele fica imune a uma classe, né? Tipo, se tu tiver só exoterra, tu vai ter que, tipo, matar ele em 10 segundos, né? Antes dele ficar imortal. Ainda não... Ainda não chega na dificuldade ancestral pra fazer isso, mas pelo que o pessoal tá falando, é verdade, né? Tá difícil. Você tem que matar... É, knockout ele em 10 segundos, né? Porque só... Como você não tem um personagem de 3 classes, né? Opa, eu confundi alguém. É... Dual classe, no caso, é... É mais complicado isso. Aqui não, né? Porque aqui é dificuldade normal ainda. Cessão ancestral. Kenshi, beleza. Vamos botar Kenshi. E... O que é o... O que é o... O que é o Sub-Zero? Não, não. Vou deixar o... Shinoki porque ele é submundo, né? Então são 3 classes. O Ballrate, ele fica imune a uma classe, né? Por um certo tempo. Então você troca de personagem pra liberar a classe dele, né? Por isso que eu tô indo com um personagem de 3 classes. A Sonya, ela é a Operação Especiais. O Kenshi é a Artista Marcial Barra Operação Especial. E o Shinoki aí é submundo. Vamos lá. E o Shinoki, ela é a Operação Especial Barra Operação Especial Barra Operação Especial Barra Operação Especial. Aplicaar uma quebra de escudo dura muito tempo. Olha, dura nem 2 segundos, ó. Ó. Acabou já. Esse book tá desde fevereiro. Beleza, conseguimos, é. Vamos lá. Essa é uma quarta luta. O que? Cara, esse negócio de desafio ancestral é uma dor de cabeça, velho. Tipo, mesmo o cara que é veterano, velho. São 140 lutas. Coisa... Insana. Por exemplo, tu tem que jogar a guerra de facção, né? Pra pontuar, pra conseguir o pacote. Tu tem que jogar o desafio da história normal. Na dificuldade difícil. E depois... Ainda tem um desafio ancestral, velho. Insano. Tipo, não tô reclamando, mas... Mesmo a galera que já é veterana, velho. Isso é muito cansativo, cara. 140 lutas. Uma única coisa que vai a pena mesmo, esse é... Jogar, é as almas mesmo. Sem alma numa torre, 60 e outra. E o pacote de ouro, né? Pelo menos já garante a fusão dos ouro básicos. Aqui o que eu tava falando, é. Ele fica imune, então... Por exemplo, daqui a 10 segundos, ele vai ficar imune contra a operação especial. O que você vai fazer? Vai trocar de personagem, aí ele vai acabar muito da direita, entendeu? Ele vai tomar dano do Kenshi. Por quê? Porque o Kenshi... Ele acha que tá vai ser o primeiro, né? Depois ele ficou imune ao Kenshi, você pode voltar pra Sony e pro Shinnok, né? Vamos lá. Aí, como eu falei no desafio ancestral, ele fica imune à Exoterra. Ele só pode usar a Exoterra, aí é complicado que ela tem que vencer de segundo, né? Ó, já ficou invulnerável. A tradução tá até errada, né? Nômade. É a operação especial, ó. Ele não vai tomar dano. Vamos tirar agora? Ó, ele não tá imune a submundo, ó. Ele vai tomar dano. Essa estratégia pra matar o Boratio é usar um time de várias classes, né? Ele vai ficar imune, quer ver? Não, já ficou imune a submundo agora. Beleza, ora eu voltar pro Kenshi. Não, já ficou imune a artista marcial, ó. Então vamos mudar agora, né? Tchau. Beleza, fique tranquilo. Não dá falta jogar na outra conta o desafio ancestral. Ainda nem cheguei lá, tá na atividade difícil ainda. Talvez eu junte mais alma pra abrir o pacote do Cabal pra vocês lá na outra conta. Isso aqui é a conta iniciante, né? 50 almas, muito bom. Boratio, fusão 2 agora. Muito bom. Agora eu vou jogar com ele pra subir de nível, né? Muito bem. Para o Mero Mortal, você figura a dificuldade. Então é isso, galera. Ganhamos aqui o Boratio, o Sopo Dragão. Deixa eu pegar aqui as missões. Eu tô fazendo a missão de uma hora. Melhor coisa pra fazer... Você quer farmar alma, né? Você quer ganhar... Não, mas você tem que fazer a missão de uma hora, né? Aqui eu ganho... Dá pra ganhar 27 por hora, né? Não entro tanto pra coletar, né? Mas... São 27 almas em uma hora, né? Então em... Sei lá. Em 10 horas são 270, né? Fora o renome que tu vai encher. Então pode ser que tu ganhe mais alma, né? Do renome. Pode ser que tu ganhe o personagem, né? Não é garantido, né? Porque o renome ele é aleatório, né? Coisa mais padrão que vem é moeda, né? Mas... Não esqueça de fazer missões, né? Pra coletar almas, né? Ó, 27 almas aqui. Nessa hora. É a forma de ganhar almas no jogo. Então, galera. Ganhamos aí a fusão... Fusão... Fusão do Boratio. E agora venhamos a fusão... A fusão... Fusão 2. Pelo pacote da Guerra de Facção. Está o Boratio. Eu não joguei tanto quanto ele. Está nível 7. Compramos também a fusão do Syrax, né? Pra incrementar aí o time do Strybox. Por enquanto... O meu Smoker na fusão 4. O meu Cybersome deram na fusão 2, né? Espero que venha mais vezes no pacote. Estamos aí com a Milena na fusão 9. Ah, se tivesse a loja antiga. Já tinha botado o Ranzo no X. Já tinha botado o Sarmen no X. Já tinha botado o Johnny no X. Já tinha botado o Sassonia no X. Já tinha botado o Strybox no X. Pena que não tem, né? A loja antiga, né? Essa... Esse brechói com três personagens. Certo, galera? Deixem nos comentários aí como é que está a situação do Boratio. Só a fusão. E também... Não se esqueça de ver aí a Reviews de 60. Já fiz uma análise completa desse. Se você quiser saber mais sobre o Boratio. Então não se esqueça de ver. A Reviews de 60 já postei alguns dias aí atrás. E também, né? Já teve o pacote do Retalhador. Só que saiu, né? Já... Teve só um tempo de reduração. Foi devido a sexta-feira 13. Hoje é domingo 15. Então assistam que eu fiz um vídeo abrindo o pacote desse Retalhador também. E também fiz um vídeo abrindo o pacote de 300 Almas. Esse dos Mestres de Espada Shin. Em busca do Cabal MK11. Certo, galera? Então é isso. Tô indo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.